O nosso devocional de hoje é Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 13. O apóstolo Paulo vai estar nos convidando para um tipo de devoção fora de conceitos religiosos ou fora da religião. Assim como o 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, Nós vamos encontrar esse padrão nos escritos de Paulo. Ele foi um homem bem religioso, muito fervoroso dentro do judaísmo, mas que entendeu que o reino de Deus não se trata de proibições ou de privações. A verdadeira adoração não tem nada a ver com isso. Como o versículo 17, aqui desse capítulo de Romanos, vai dizer, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E Paulo sabia muito bem porque ele perseguiu a igreja de Cristo por ser diferente das crenças do judaísmo. Os cristãos tinham uma crença diferente da dele. Então ele perseguiu a igreja por ser diferente. Ele via a igreja como uma ameaça à religião que ele estava tão acostumado. E aqui ele está nos convidando a enxergar diferente, a não fazer aquilo que ele fez. A enxergar os fracos na fé. Como o versículo 1 vai dizer, Cuidem dos fracos na fé. Entendam quem são os fracos na fé. Não façam julgamentos daqueles que pensam diferente. Alguns acham que tem que guardar dias. Outros acham que não precisam comer carnes, eles comem legumes. Então Paulo vai trabalhando essas ideias dentro desse capítulo. E dizendo, olha, são pessoas fracas na fé. Porque ainda acreditam que o reino de Deus tem a ver com faça ou não faça. Coma ou não como. Toque ou não toque. Então ele vai nos levar ao entendimento para não fazer julgamentos. Dessas pessoas que pensam diferentes. Ele está nos convidando a lei do amor. Porque a nossa vida não é feita de coisas ou de preceitos religiosos. Nós não vivemos preceitos religiosos durante o nosso dia a dia. Mas nós vivemos com pessoas. Então a nossa vida não é feita para coisas. Ela é feita para pessoas. Por isso que a verdadeira religião é cuidar dos fracos. Como o Tiago vai dizer lá na epístola dele. Capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião. Pois o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós sabemos que vivemos para o Senhor. Versículo 8 vai dizer isso. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E Paulo tinha aquela certeza no coração dele da soberania de Deus. Por isso que no versículo 11, ele vai citar Isaías 45, 23. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. E toda língua confessará a Deus. Então, ao invés de tentarmos mudar o mundo, o nosso trabalho é mudar a nós mesmos. Quando não julgamos o nosso próximo, principalmente os ímpios, como ele vai ensinar lá na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 12, 13. Mas tomamos o cuidado para que ninguém tropece por nossa causa. Nisso, demonstramos o amor de Deus em nós e através de nós. Deus nos abençoe.